Fala pessoal, Jonathan, beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje vamos testar a RTX 3070 Ti Galaxy no COD, no COD Zera. Vocês pediram, vamos testar para vocês no COD em Full HD, vamos fazer uma mistura de mudando qualidade, tudo para ver como fica. Então deixa aquele teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e eu quero vocês comentando muito nesse vídeo aqui quais outros testes vocês querem com a 3070 Ti. Querem uma comparação dela com outra placa? Querem um teste, uma gameplay em tal jogo? Querem um teste em 2.5K, em 4K? O que vocês querem? Deixem aqui nos comentários que a gente vai fazer para vocês muitos gameplays, muitos testes com RTX 3070 Ti para tirar dúvidas de vocês aí, vale a pena comprar ou não vale? Tudo que vocês querem ver sobre essa placa, deixem nos comentários que vocês usam os comentários para isso, para pedir testes, para tirar suas dúvidas. Então aproveitem e vem comigo nessa gameplay que COD eu sou um horror, estou até vendo. Mas o que importa é mostrar o desempenho dela, esqueça a gameplay. Não comentem, Jonathan Rui, por favor. Olha lá, ó. Ah, mas daí... So... Modaforca. Deixei ele matar com a granada, nem me mexi, tá ligado? Só para ver se ia explodir. Ô, louco, bicho! Isso é... Como? Isso que é ruim de não jogar com o headset, eu nem ouvi os passinhos atrás de mim, cara. Bora então, pessoal, vamos testar um COD-Zero aqui. Testar um CODzinho na RTX 3070 Ti da Galaxy. Fazer uma gameplay aqui de alto nível para vocês. Só que não. Hashtag só que não. Comentem aí, Jonathan Nubi, que é o que vocês vão mais ver nessa jogatina, é Nubice. Então olhem o desempenho da placa aí na tela, tá? Nesse momento tem umas 160 frames aí na queda. Nossa, olha a galera que está descendo aqui. Vocês já viram que eu não vou nem chegar lá embaixo, né? Está todas as informações na tela. Deixei coisas que vocês gostam de ver. Clock da placa. Deixei uma coisa arada aí na tela. Deixei... Nossa senhora. Errou, errou. Errou. Pouso com sucesso. Agora, agora, só o pouso mesmo. Foge. Meu Deus do céu. Errei. No, levei um tiro de 12 nos ouvidos. A temperatura da placa é 64 graus. Lembrando que nós estamos usando lá dentro do gabinete, fechadinho, simulando o ambiente de vocês aí de casa que vocês vão botar lá dentro do gabinete. Provavelmente, né? Então, 65 graus nesse momento. Quem não viu o vídeo de unboxing dela para ver mais detalhes, dessa RTX 3070i, vou deixar o link na descrição. Você pode dar uma olhadinha depois no unboxing lá. As informações estão na tela. A máquina está sendo testada aí com 16 GB de RAM nesse momento. Eu esqueci de abrir o paraquedas. Vou olhar para a máquina. Linda, maravilhosa. Aquelas 16 GB lá. Tá. Está usando 12. E aqui a temperatura do processador tanto fez. E o processador que eu estou usando é o 5900X. A AMD Ryzen 5900X. Tá? Está todas as informações na tela. Mas o que importa para vocês é que é os frames, né? Frames. Já vou mostrar a qualidade também, tá? Já mostra a qualidade para vocês aí da... Nós estamos fazendo essa gameplayzinha aqui rápida. Que foi o jogo que vocês pediram para testar primeiro, tá? Outros jogos que vocês querem, deixe nos comentários aí, tá? Ó, tirei o colete, Mizzel. Um colete dos três. Um dos três, né? Tipo, mó noobzeiro. Ah. Agora ele tirou o colete. Agora ele tirou o meu colete, tá ligado? Então, tipo... Deixe nos comentários quais outros jogos vocês querem ver. Quais comparações vocês querem ver com essa placa que nós vamos fazer para vocês, tá? 3070i que lançou já faz uns diazinhos, né? E agora que a gente recebeu ela, então a gente pode... Essa aqui vai ficar para nós. Então a gente pode fazer quantos testes, quantos vídeos que vocês desejarem para tirar a sua dúvida antes de você comprar sua placa. Show? Show de bola, então. Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo pegar alguém ali agora. Mas... Não vai vir nada. Ali, ó. Ali, ó. Ô, louco, bicho! Por que não mata, Mizell? Tem que acertar. O que que tem, Mizell? O que que tu tem, Mizell? Esse mouse aqui, esse mouse aqui é o problema, ó. Esse aqui vem lá da China. Tá sempre no periférico. Esse mouse aqui é o problema. Pior que esse mouse aqui, cara... Tô devendo um vídeo, né? Mas não importa o mouse. O mouse é de menos. O que importa é a placa de vídeo. Placa de vídeo, cento e poucos frentes. Eu tenho que mostrar a qualidade ainda, né? Tenho que mostrar a qualidade para vocês. Já vou mostrar a qualidade aqui. Olha, ó. Já morreu? Nossa, estão errando o tiro valendo em mim aqui. Churro de 12 nos peitos. Ah, jogou um Xame Link. Ah! Sempre vem de dois, né? Tipo, vamos jogar juntinho. Eu achei que era dupla, né? Tipo, eu pensei... Ah, não, era demais, né? Vou mostrar a qualidade aqui. Sempre tem que vir de dois, tá ligado? Vamos lá. Gráficos. Ixi, tem que esperar cair. Não, aqui o PC é bom, mas é o PC que funciona, tá ligado? Full HD. Tô jogando em Full HD aqui, tá? Cadê as qualidades? Ó, tô no normal. Vou aumentar aqui, depois boto no máximo. Tô aqui, ó. Tá na textura normal, normal. Auto, essa qualidade que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Eu precisei essa qualidade pra manter os 160, 150, 140 frames. Nosso monitor aqui que eu tô usando é o Cooler Master 165 Hertz. Então eu priorizei essa quantidade de frames pra ficar o mais próximo possível. Mas... Dá pra nós aumentar um pouquinho a qualidade pra quem quer. Mas nesse jogo que a galera quer frames, né? Então tá top, tá top. O desempenho tá sensacional. Tá rodando de boas. Não tem o que eu falar. Só falta o jogador ser bom, né, Mizell? Acho que nós vamos botar tudo que eu jogar aqui, Mizell. Pra te ver se realmente tá boa. Pra te ver se a jogatina tá boa, Mizell. Pra te ver se o negócio tá fluindo, tá ligado? O louco! Eu acertei aquela, Mizell? Tu viu? Tu viu? Que bala, né? Mas não... Olha aí! Eu só dou assistência, né? Eu só dou assistência. Agora ele foi. Agora tu foi, meu boneco. Agora tu foi. Agora você... Agora eu tô... Pra irritar também. Agora eu tô... Agora eu tô... Agora eu tô de um com o Van Damme. Tá ligado? Agora eu tô... Agora eu tô louco. Tem mais um ali? Vai ali? Vem, Mizell. Vem, Mizell. Só vem, só vem. Agora eu vou começar a jogar, cara. Eu vou começar a jogar. Chega de brincar nesse jogo aí. Vocês acham que ficam me tirando pra Nubia nos comentários? Agora tu bota ali o João tá pro player. O João tá pro player agora. Cadê? Nem botei colete. Nem colete botei ainda. Nem colete eu botei, né, Mizell? Pra te ver como eu sou bom, né? Confiante. Tô confiante na minha mira. O inimigo chegando na... Ah, ó. Na hora nós vamos pegar ele. Onde é que tá vindo isso aqui, cara? Tô sem headset. Vale deixar claro isso, hein? Tô sem headset, por isso que eu tô meio loucão aqui. Nossa, essa é demais, né, Mizell? E já tava demais pra minha jogatina, né? Tu viu? Tu viu, Mizell? Também, olha isso. Deu um bazucasso ali, cara. Olha ali. Ele errou o tiro do cara ali, acertou em mim, velho. Não, ó. Ah, ó. Ah, sacanagem isso, cara. Não, ó. Quando o cara tá pro azar, não adianta. Quando o cara tá pro azar, não adianta, né? Errou o bazucado na frente, acertou em mim atrás lá, cara. Nossa senhora, foi demais isso aí. Mas, ó lá, o desempenho tá sensacional, cara. Não tem muito o que falar. Obviamente, ia rodar de boa, né? Uma placa topzera dessas aqui. Mas vocês pediram. Vocês pediram, então a gente testa. A gente testa no que vocês pedem. Então, aproveita os comentários aí pra deixar dicas de testes que vocês querem ver. Eu já tenho GTA. O pessoal pediu GTA. Vocês acreditam nisso? Ah! Aqui até garantir. Tem garantia aqui, ó. Tá ligado? Vamos garantir, né, Mizzel? Vamos garantir. Vamos garantir o bagulho que nós estamos loucos lá. Acabou as balas, velho. Vamos garantir. Vamos garantir. É aí. Cadê o João Antanube, né? Você só fica falando que o João Antanube, né? Agora vocês viram, né? Tentei pegar, não deu. Tentei pegar, não deu. Vamos botar no alto aqui, Mizzel. Será que vai? Acho que vai. Vamos botar no máximo. Não sei o que é máximo nisso aqui. Resolução de textura aqui no... Alta. Alta. Guardar de partículas alto. Acho que sim, né? Vamos botar no alto ali. Ah, lembrando que tá sem... Tá sem o DLSS e sem Ray Tracing, tá? Tá o desempenho brutão da placa aqui mesmo. Se vocês quiserem um teste com Ray Tracing, com DLSS, aí a gente testa, tá ligado? Só pedir. Só pedir. Vai ter alguém naquele trenzinho da Alegria pra nós levar junto, quer ver? Não. Não. Errou! Errou! Errei, cara. Cê tá... Errou! Errou! Não, não vou perder pra ti. Se eu perder de ti, vou empatar com quem, cara? Vamos lá. Vamos que nós tá como hoje, Mizzel. Oito. Oito é meu recorde. Meu recorde, cara. Lembrando que se você quiser comprar um computador gamer, onde é que você compra? Onde é que você compra? Computador gamer que vai montado. Entregue na sua casa. Bonitinho. Tudo certinho. Montado, né? Lembrando que vai montado. Qualidade ISO 9001. Chipart.com.br. Olha ali. Sonho teu. Isso aí. Reclama. Reclama. Fica putinha. Fica putinha. Reclama. Que o pai tá como? O pai tá onde? O pai tá como? O pai tá como? Mizzel. O que tu tá achando essa jogatina, Mizzel? Tô me superando, né? Falei que não tinha que gravar de novo. Que na primeira eu não joguei certo, cara. Era de manhã e eu tava meio dormindo, tá ligado? Era 10h30 recente acordado. Recente acordado, tá ligado? Então aí não dava pra jogar. Agora tamo boa. Tamo de boa. Cara, botei no alto e parece que não mudou nada de frames, né? Parece que tá a mesma quantidade de frames. É, mas tipo, tá 140, né? Pra que mais? Pra que mais? Tamo de boa. Cara, acho que é por isso aí nessa jogatina. Deixa aquele teu like, se inscreve no canal e use os comentários para deixar o que vocês querem de teste com a RTX 3070 da Galaxy. E querendo comprar um computador gamer ou alguma placa de vídeo, acesse os links na descrição é chipart.com.br, entregue em todo o Brasil. Os computadores vão enviados montados no conforto da sua casa. Ah, agora não deu certo também, né? Não deu certo também. Isso é bom demais. Tá bom, fiz 10 kills. 11. 11, miséu. 11 tá bom, né? Então é isso aí. Deixa aquele teu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos em breve. Vou testar agora mais uns dois jogos que vocês já pediram. Então comentem o resto aí que eu tenho que baixar mais uns ainda pra testar. e depois nós vamos fazer o comparativo com outras placas. É só vocês escolherem aí nos comentários o que vocês querem. E essa aqui é pra acabar a gameplay. Ah!